E aí, o que você acha de Brasil e Venezuela virarem um só país? Pois bem, é isso aí que está sendo cojetado nesse exato momento. Vamos conversar sobre esse assunto. Meu nome é Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao meu canal. Eu te convido aí a se inscrever e ativar o sininho das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Deixa um like nesse vídeo para você mostrar para essa plataforma que o conteúdo que aqui é apresentado é algo relevante para você e obviamente assim você me ajuda bastante também. E o segundo link que estará na descrição será referente a um robô de operações que trabalha com criptomoedas, com API em várias corretoras. Se você quiser conhecer e entender o que é, como funciona e tudo mais, eu te convido aí a clicar nesse segundo link na descrição. Tendo dito isso, então vamos aqui ao assunto. Enfim, então o Maduro menciona uma conversa que teve com o Lula e pede a criação de um bloco latino aliado à Rússia e China. E ainda tem a cara de pau de chamar Rússia e China de irmãos maiores. Aqui, irmãos maiores. É realmente um absurdo. Então, a gente vê que o Brasil, esse novo governo aí que chegou e toda essa nova liderança, eles querem voltar com o programa Mais Médicos, ou seja, vai trazer médico com uma formação muito ruim para atender o público brasileiro, vai trazer profissionais que vão ganhar um salário baixo e vai pagar Cuba como se Cuba fosse dono dos seres humanos. Então, todo mundo sabe que isso daí é para financiar o governo cubano. Além disso, a Argentina estava com sérios problemas. Assim, nem vou entrar nesse mérito de moeda única entre Brasil e Argentina, porque até então o Fernando Haddad negou. Ele falou que não vai acontecer e ficou até bravinho quando o pessoal questionou isso. Então, o presidente argentino mentiu. Tá bom, ele mentiu, né? Pode acontecer, um presidente não mente? Eu acho que pode mentir, igual a qualquer outro ser humano. E daí, a Argentina estava passando por um problema. Por quê? Eles estão em uma crise financeira gigantesca, não tem dinheiro para nada. Foram, estão com dificuldade aí para extrair o gás de xisto, se não me engano. E eles querem extrair esse gás, só que eles estão até com dinheiro para perfurar, mas eles não conseguem levar esse gás até a cidade, até o centro. Até a área da população. Você vê como eles estão com muita dificuldade. Só que daí ninguém mais quis emprestar dinheiro para eles. Por quê? Eles, como estão em crise financeira, são péssimos pagadores. Do mesmo jeito o banco. O banco acha de emprestar dinheiro para quem ele sabe que vai pagar. E daí, o governo da República Federativa Brasileira se propôs a emprestar aí uns 5 bilhões, vizinhos, não é bagatela, para a Argentina fazer isso daí. Então, assim, ninguém quis emprestar, eles estão com fama de péssimos pagadores, e o Brasil foi lá e emprestou. Ah, e o Brasil tem todo esse dinheiro para emprestar? Não, o Brasil não tem. Porque o governo não tem dinheiro. O governo usa o dinheiro que ele arrecada dos impostos, aquilo que a população é obrigada a pagar. Sem contar que, ainda depois dessa notícia, a gente viu que a promessa que havia sido feita pelo senhor Inácio, de que as pessoas, de que haveria uma redução da carga tributária, ele ia aumentar a faixa para, tecnicamente, a gente poder, para o imposto ser apenas para faixas maiores, acima de 4,400, acima de 5 mil, não lembro ao certo. Então, logo no começo do governo, estava todo mundo falando assim, opa, vai aumentar o salário mínimo, e ao mesmo tempo a faixa vai subir, porque a ideia é, se o salário mínimo sobe, mas ao mesmo tempo o salário base do país sobe, só que ao mesmo tempo a faixa de pagamento de imposto continua a mesma, a gente bate no teto, tem que pagar imposto, e no fim das contas o valor líquido que vamos receber, é menos. Então o pessoal falou, não, ele prometeu que é aumentar essa faixa de declaração, enfim, só que ele não aumentou, né, então assim, tecnicamente as pessoas ganham mais e vão pagar mais imposto, e o que que adianta, né, o que que adianta? Então, a mesma coisa, eu falo assim, ó, me empresta 100 reais para eu te emprestar 100 reais, né, sei lá, não faz o menor sentido. Então assim, tem que sair de algum lugar esse dinheiro, né gente, se o Estado ele, ele não tem dinheiro, tudo que ele tem é que ele rouba das pessoas, eu não tô falando só do L não, gente, tô falando só do L não, é o Estado como um todo que assim funciona. Então, ou ele imprime dinheiro, que vai gerar uma inflação, vai arrebentar com a população, ou ele obriga as pessoas a pagar mais impostos, que vai gerar inflação, vai arrebentar com a população, né, então não tem muito escapatória, para você fazer uma burrada que nem essa, como prestar dinheiro para a Argentina, você acaba ferrando com tudo. Mas, quem diria, o que está ruim pode piorar? Então, se já existem aí rumores de uma moeda entre Brasil e Argentina, se já existe a afirmativa da volta do programa Mais Médicos para financiar Cuba, e agora a gente já vê aí o senhor Nicolás Maduro, falando a respeito da formação de uma só nação, então é só a gente começar a fazer as contas aqui, né, e o quanto isso favoreceria o Brasil? Isso não favoreceria o Brasil em nada, por quê? Bom, você já deve ter visto aí as notícias do pessoal da Venezuela, tendo que comer carne de cachorro, carne podre, saindo para caçar, todo tipo de coisas, e adversidades muito doidas aí, o povo tem que fazer para sobreviver, para dar um jeito, o pessoal está fugindo de lá, prefere ser mendigo no Brasil, do que um desempregado, na Venezuela, daí você pega assim, ah, mas vai falar, unir-se a Rússia, eu não vou nem entrar nesse mérito, porque de fato eu não estudei muito sobre a Rússia, eu estudei muito pouco, mas em relação a China, está pipocando muita coisa aí, então assim, eu vi, e a gente pôde ver vídeos, de vários soldados aí do governo, soldando portas com as pessoas lá dentro dos prédios, é uma política do Coringa Zero, sabe, o inimigo do Batman, Coringa, então Coringa 18, Zero, então eles começaram, eles soldaram portas, a pessoa não ir para as ruas, pilhas de lixo, a fábrica Foxconn, que é uma das maiores produtoras de iPhone do mundo, o pessoal foi trancado dentro da fábrica, para só poder trabalhar, comer e dormir, basicamente isso, daí houveram informações de, problemas relacionados a, problemas sanitários lá dentro, pessoas que estavam dentro de uma sala, junto com outras pessoas, que estavam contaminadas pela mardita doença, daí o pessoal fez uma rebelião, fez um quebra-quebra, conseguiu escapar da fábrica, tem vídeos aí espalhados pela internet, muitos deles já foram apagados, porque as redes sociais, não são redes sociais, são redes socialistas, basicamente isso, e você vê pilhas de lixo, acumulando por tudo quanto é canto, os guardas que estão lá, vê gente na rua, ah, você, vou fazer o teste do Coringa e você, daí, assim, você sabe que, os orientais, pelo menos eu tenho essa visão, que os orientais, eles não são tão explícitos assim, quanto o povo brasileiro, daí, eles são mais recatados, em relação a alguns aspectos, daí, você vê vídeo de mulher, sendo pega no meio da rua, eles, abaixam, a roupa dela, assim, não é dentro de uma cabaninha, o negócio, né, só com médico, não, no meio da rua mesmo, abaixa, abre, né, sim, e, enfia ali o cotonete, ali, no meio da rua, pra todo mundo ver, né, pra ver se a mulher tá contaminada, tá contaminada, ah, manda aí, manda aí pro, manda lá pro centro, né, manda lá pro, pro campo, né, o campo que, realiza a concentração dos indivíduos, sem contar que, lá existem também, campos de concentração, para cristãos, né, você que não sabia disso, lá existe, né, claro que, não sei dizer, não sei te dizer o porquê, exatamente, eu posso até supor, mas eu não sei te dizer o porquê, que isso não aparece nos grandes canais de notícia, simplesmente não sei, seria só um desinteresse, seria um acobertamento, seria, porque eles não acreditam nisso, eles acham que é mentira, eu não sei dizer o motivo, tá, eu só suponho, eu só suponho que seja algo premeditadamente maligno, essa história, coisa do capeta, mas, não aparece, tá, isso daí que é a verdade, então, você vê o Brasil se unindo com um país assim, a situação para o venezuelano também está tão ruim, ele quer se unir, a Rússia agora está em guerra, e o cara está falando em se unir, eu, eu, eu não consigo entender, quem é a favor desse tipo de coisa, não consigo entender, quem é a favor desse novo governo aí, que, que chegou no Brasil, e às vezes, eu vejo e, penso que tudo isso, não é nem a doença, é apenas uma, é apenas um indicativo da doença, é apenas um sintoma da doença maior, que está corroendo a mente das pessoas, desses jovens militantes que estão por aí, que não entendem nada da vida, porque se entendessem, se soubesse o que é a carga tributária, se tivessem empreendido em determinado ponto, para saber o que é, se tivessem pagado altos impostos, né, isso daí para mim é um absurdo gigantesco, bom, antes de ir embora, deixa um like aí nesse vídeo, muito obrigado, e até mais.